Este acidente aconteceu por volta das 18 horas deste domingo na BR-158 em Pato Branco. Dois jovens em uma moto seguiam o sentido Coronel Vivi da Pato Branco. Quando entrarem numa curva, acabou colidindo contra um veículo Fox, que vinha na direção contrária. Os dois ocupantes da moto sofreram ferimentos. Fratura em ambos. Duas ambulâncias do SAMU prestaram atendimento neste acidente, encaminhando os dois rapazes ao hospital. No carro, haviam quatro pessoas. Nenhuma delas se feriu e dispensaram atendimento médico. O condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro e conduziu da delegacia.